Gabriel, mestre aproveitando o tema de energia, ouviu um debate no The Economist, debatendo a COP27, sobre sacrificar um pouco a economia para bater a meta de 1,5 graus Celsius de aquecimento, por não ser só um gasto, e ele avisa que continua, mas também um investimento, e qual a sua opinião sobre a balança economia e clima? Mas assim, eu acho que é importante para a economia rodar, a gente ter um planeta sobrevivível no futuro próximo, então assim, acho que é bem relevante. O como vai se dar com... Volto a reforçar, para pegar a minha opinião, a minha opinião mesmo, na minha cabeça, a gente deveria estar pensando um planeta como um só, então assim, não deveria ter esse negócio de país dividido, deveria ser um sistema só, o sistema fechado nesse momento. O sistema fechado, quando a gente mal sabia navegar, era a proximidade da nossa... Quando a gente não sabia navegar, era a proximidade da nossa... O quanto a gente conseguia se locomover, talvez com um animal como um cavalo, certo? Aquilo ali era o sistema fechado que eu tinha que viver, aquilo ali era o meu ambiente. Quando eu começo a navegar nas costas, eu começo a ganhar um espaço maior para percorrer, e aí meu sistema fechado vira um pouco maior. Quando eu começo a navegar e atingir outros lugares, meu sistema fica ainda maior, mas não engloba o mundo como um todo, não tenho como operar o planeta como um todo, porque leva meses de viagem no mar e por aí vai, não é um negócio prático. Hoje em dia, eu consigo me comunicar com qualquer lugar do planeta imediatamente, eu consigo viajar virtualmente, imediatamente, o ponto mais longe do mundo é o quê? 36 horas, 48 horas de viagem de avião? Então assim, não é propriamente algo impeditivo. Então o sistema fechado é o planeta como um todo. Não tem como... Isso é teoria dos jogos básicos, sabe? A gente não consegue... Se conseguisse, eu já teria feito alguma coisa. A gente não consegue resolver a questão climática se eu estou brigando por interesses específicos do bloco da União Europeia, aí os Estados Unidos, aí os emergentes, aí... Por quê? Porque quando a gente polui, a gente não polui na minha área do planeta, a gente polui o planeta inteiro, certo? Agora, quando eu poluo o planeta inteiro, então o resultado negativo, a externalidade negativa é gerada para todo mundo, mas a gente tem um histórico dispare de evolução econômica, industrialização e por aí vai, entre os países, o que eu crio é uma situação de competição que faz com que ninguém resolva nada, certo? A gente viu aí pela discussão longa que teve na COP e que, diga de passagem, eles disseram que foi uma grande evolução a decisão, mas a decisão que eles tomaram não envolve valor nenhum e vai ser a mesma balela de novo, certo? Então, assim, não é à toa que tem moleque jogando tinta em pintura famosa, tinta, comida... Assim, você tem um sistema de incentivos no qual eles... Houve um processo de poluição gigantesco pelos países que hoje estão beneficiados daquilo. E tudo bem, mas, assim, se você quer que a galera não evolua agora com base no que você usou para ganhar soberania global econômica, não tem problema para não poluir o planeta, faz sentido, mas aí você me paga. Aí você compensa... E aí, assim, ah, eu quero, mas eu não quero deixar de alimentar a minha população. Sim, mas eu posso deixar a minha população morrer de fome porque o meu carbono vai na tua cara. Peraí, né, amigo? Quem criou esse problema foi justamente as... E nada contra, mas foram as civilizações que conseguiram evoluir mais agressivamente, ok? Então, assim, a gente tem que emparelhar isso. Qual é o jeito de emparelhar isso? Uma das formas de emparelhar isso é a transferência de renda agressiva, só que isso não vai acontecer em nenhuma situação do mundo. O governo americano é um governo democrático. Assim que ele começar a jorrar dinheiro para país de pequeno porte, para poder conter rampante que acaba sendo poluente, que acaba gerando gás de efeito estufa, assim que ele começar a fazer aquilo, eles elegem um outro governo. Por quê? Porque ninguém vai ficar topando... É isso, Lance. Como ainda é dividido em países, ninguém vai ficar topando bancar a vida. de um outro país para que ele não polua. A gente tem um caso recente que é bem, bem, bem interessante, que é o caso da Guiana, tá? A Guiana encontrou em 2014, 2015, a ExxonMobil encontrou uma cacetada de petróleo lá. Acho que naquele período, na última década, alguma coisa assim, foi a maior... Aquela quantidade de petróleo que foi encontrada foi maior do que, eu acho que a soma das outras todas, ou 50% da soma das outras todas, alguma coisa assim, gigantesca. E aí a Guiana é um país pobre. E agora não mais. E aí assinaram um acordo prejudicial com a Exxon, mas que ainda assim, num país daquele tamanho, vai fazer muita diferença. E aí está tendo toda uma discussão ética sobre será que eles podem liberar para a extração? Parece que tem vários outros blocos lá que eles vão fazer com um contrato ainda melhor para isso. Mas assim, com outras operações de petróleo, onde você tem a discussão de será que eles podem continuar poluindo o mundo? Porque a gente está tentando desacelerar. A gente é quem, cara pálida? A gente é vocês que comem McDonald's, andam de SUV e o caramba. Porque na Guiana não funciona assim, certo? Dicas de passagem, é um dos países que vai sofrer de forma mais agressiva, dado que uma parte considerável ali da parte mais populosa é abaixo do nível do mar, é uma população que vai sofrer mais agressivamente o efeito da mudança climática que você gerou, queridão. Então assim, existe um sistema aí que do topo da minha cabeça, o que vem na minha cabeça? Ué, paga o preço de mercado por cada barril de petróleo que eu não tirar do mar. Vê a viabilidade de isso acontecer. Não existe viabilidade de isso acontecer. Não vai acontecer em nenhuma situação no planeta. Porque assim que acontecer, o governo muda da galera que está pagando. Porque ninguém vai topar fazer esse tipo de coisa. E aí vem justamente o ponto que eu estava querendo fazer desde o começo. Que é o quê? O sistema fechado, não adianta querer governar de forma bairrista, se tem um sistema fechado que a gente consegue abarcar. Certo? Então assim, eu acho que o governo, e aí não acho que vai acontecer, acho que se eu vivesse 300 anos não ia acontecer, mas acho que é mais racional que tivesse de fato um governo que pegasse o sistema fechado. Porque se eu tenho um governo que pega o sistema fechado, eu consigo, como governante do planeta Terra, equilibrar as forças e eu acabo com esse bickering, com essa encrenca de ah, o meu interesse vezes o meu interesse vezes o meu interesse e eu começo a pensar como o planeta. Essa é a forma que teria de resolver a questão do meio ambiente. Mas não vai resolver. Isso daí não vai acontecer. Então eu acho que assim, é bastante lip service, é bastante conversa, mas acho que efetivamente acontecer alguma coisa relevante com relação a COP, não vejo. Eu vejo bastante blá, blá, blá. Acho que, como tudo na vida, o brasileiro, como tudo na vida, o ser humano vai deixar chegar na risca da risca da risca. Aí vai ter acidentes, já estou tendo pra canal, mas vai ter tipo assim, o colapso ambiental, aí a galera vai começar. Na hora que a água bater na bunda, aí a galera vai começar a pensar nisso. Aí vão sentir, ah, era de fato emergente. Puts, afundou a Flórida. Aí a galera vai começar a pensar. Então assim, basicamente essa é a minha opinião. A questão não é nem economia versus clima, a questão é muito mais a viabilidade, a teoria dos jogos envolvidos que botam o incentivo contrário completamente. A gente tá. A gente tá.